Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, crianças. Hoje é nossa aula de ciências. Vamos falar sobre a luz em nosso cotidiano. Assistam às explicações com bastante atenção e ao vídeo complementar explicativo e respondam a atividade proposta. A energia é tudo aquilo que é capaz de produzir uma mudança na matéria. Se você olhar ao seu redor, você vai ver que a energia está em todos os lugares. Por exemplo, os carros se movem por causa da energia produzida por uma combustão no motor. As pás de um moinho se movem com a energia produzida pelo vento. E as pessoas andam e pulam por causa da energia que conseguem dos alimentos. Você precisa saber que a energia não se cria nem se destrói, apenas se transforma ou é transferida entre diferentes objetos. Por exemplo, a energia do ar pode ser transformada em eletricidade e, por sua vez, pode virar energia térmica para aquecer uma sala através de um aquecedor. Podemos conseguir energia através de dois tipos de fontes. As fontes de energia renováveis e as não renováveis. As fontes de energia renováveis são aquelas que estão presentes na natureza e não acabam, como por exemplo, o vento, a luz do sol e as ondas do mar. As fontes de energia não renováveis são aquelas que acabam à medida que as utilizamos, como o petróleo e o carvão. A energia tem quatro propriedades fundamentais que você precisa conhecer. A energia se transforma. Por exemplo, quando usamos uma pilha para lanterna, o que acontece é que a energia química da bateria é transformada em energia elétrica. A energia é transferida e pode passar de um objeto para outro. Por exemplo, se misturarmos água quente com água fria, a água quente passará energia térmica para a água fria. A energia se transporta e pode se mover de um lugar para o outro. Assim, a energia elétrica viaja pelos fios até chegar nas casas. A energia pode ser armazenada. Por exemplo, as baterias do telefone são usadas para armazenar e conservar energia. Vamos recapitular. A energia se transforma, se transfere e também pode ser transportada e armazenada. A energia térmica é transmitida em forma de calor. Energia mecânica é aquela criada pelos corpos devido ao seu movimento. A energia elétrica é a que transporta a corrente elétrica. A energia química é aquela energia elétrica. A energia elétrica está na luz. A energia eólica vem do vento. E a energia hidráulica vem do movimento da água. Como você pode ver, a energia é essencial para a vida, pois é a causa das mudanças que ocorrem ao nosso redor. A luz é muito importante em nosso cotidiano, pois nos permite enxergar o que está ao nosso redor, a luz. A luz solar, como já vimos em aulas anteriores, é muito importante para a nossa vida. Durante o dia, podemos aproveitar a luz solar para iluminar os ambientes da residência. Por exemplo, o que contribui para uma grande economia da energia elétrica na nossa casa, crianças? Durante a noite, ou mesmo durante o dia, em ambientes fechados, geralmente é necessário usar iluminação artificial, como lâmpadas elétricas, a fim de enxergarmos o que está ao nosso redor. Considerando tudo isso, podemos concluir que o sentido da visão está ligado diretamente à luz. A luz que observamos nos ambientes podem ser emitidas por diferentes fontes. As fontes naturais, como mostra na imagem apresentada, um exemplo de luz natural. E as fontes artificiais que são produzidas pelo homem, como a energia elétrica, por exemplo. As naturais são produzidas pela natureza, como o sol. Durante o século XIX, crianças, a iluminação das ruas e avenidas era feita por lampiões. Os acendedores de lampiões eram os profissionais que acendiam os lampiões no final do dia e apagavam ao amanhecer. No Brasil, somente por volta de 1879, a iluminação pública passou a ser feita com energia elétrica, sendo o Rio de Janeiro a primeira cidade a receber esse tipo de energia. Anteriormente, vocês aprenderam que as fontes de luz naturais são produzidas pela natureza e as fontes de luz artificiais são produzidas pelo homem. Observe as imagens e responda realmente quais imagens apresentam a luz a luz natural e a luz artificial. Observe essa imagem que mostra a avenida, um trânsito bem movimentado. Nessa avenida, está sendo iluminada artificialmente ou naturalmente? O desperdício de energia é um problema sério. Observe a imagem, crianças. As pessoas estão desperdiçando ou economizando energia. Você acha certo ou errado essa atitude? Observe essa outra imagem com bastante atenção, crianças, e veja se nessa imagem a energia elétrica está sendo desperdiçada e se essa atitude está correta ou não. Nesta outra imagem, veja que a mulher dorme com a janela aberta. Observe, crianças, e veja se nessa imagem a mulher está economizando energia elétrica ou não. E responda oralmente. Veja, crianças, algumas dicas para evitar o desperdício de energia elétrica. Evite acender qualquer lâmpada durante o dia. Utilize a iluminação natural. Abra as janelas e cortinas. Apague as lâmpadas dos ambientes desocupados. Coloque iluminação adequada para cada tipo de ambiente. Pinte tetos e paredes com cores claras. Evite o uso de lâmpadas de maior potência. Use lâmpadas fluorescentes. Faça a limpeza periodicamente de lâmpadas iluminárias. Combater o desperdício de energia é, antes de tudo, uma mudança de hábito para a preservação do ambiente para as gerações futuras. É melhoria da qualidade de vida. É um exercício de cidadania. Não se esqueça, crianças, faça a sua parte. Bons estudos e até a próxima aula!